O sortudo da vez foi o Vansvi, jogando ali um braço direito, shortdust, tinha um pacote de lembrança, abriu esse único pacote de lembrança e deu nisso. E não foi só ele, durante esse Major, várias outras pessoas abriram pacotes de lembrança e tiveram muita sorte. Nesse Major, teve um jogo que me marcou, tá ligado? Eu nunca vou esquecer porque eu tava lá. Foi aquele jogo da Fúria contra a Navi. Uma MD3, primeiro mapa Nuki, a Fúria perdeu, o segundo mapa Ancith, a Fúria ganhou, o terceiro mapa Mirage. Logo, há como dropar uma AWP Desert Hydra daquele jogo, Fúria e Navi. Jogo que, mano... Putz, vou contar pra minhas filhas quando elas crescerem e entenderem esse mundo, tá ligado? Porque foi muito louco. Então hoje, eu investi uma grana pesada, realmente muito dinheiro, pra comprar vários e vários pacotes de lembrança desse último Major. Vou comprar 50 da Dust, pra tentar dropar a AK-47 Arabesca Dourada, que tá muito valorizada. E mais de 100 buscando a AWP Desert Hydra, daquela partida Fúria e Navi, aquela partida que o Simple saiu, mano. Eu ia falar uma palavra não muito legal. Ele saiu com muita raiva, bem nervoso. Me deseja em sorte. Eu sou idiota por gastar muito dinheiro com isso, sim, eu sou. Mas é porque eu acho que um dia ainda vai dar muito bom, quem sabe hoje. E também porque não deixa de ser um conteúdo muito top pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, deixa um like nesse vídeo, é importante pra mim. E se inscreva no canal também. É só um clique, vem comigo, faça parte da matilha. Bora lá agora, tô nervoso. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! Rapaziada, comprei os pacotes de lembrança. 50% da Dust2 e aí a meta é isso daqui ó, arabesca dourada. Ainda mais agora que subiu muito de valor. E também comprei 50% da Mirage e a meta é essa, a WP Desert Hydra. Se eu ganhar uma Desert Hydra ou uma arabesca dourada, vou ficar pra mim. Porém, se vier algum item interessante, né, legal, como por exemplo uma UMP, uma SSG dessa, né, ou então na coleção da Mirage, essa Desert Eagle. Aí, nesse caso, eu sorteio pra vocês. Então, vamos abrir, né, não precisa de chave. Você compra o pacote de lembrança e abre. É relativamente simples. E vamos torcer, mano, vamos ter fé. No caso aqui, a Dust não foi muito jogada no Major. Então, eu comprei dessa partida entre Outsiders e Team Spirit. Já os pacotes da Mirage, eu peguei daquela lendária partida. Fúria e Nave. É, pô, aquilo ficou pra história e, mano, uma Desert Hydra daquela partida, você tá maluco. Eu ia ficar muito contente, muito contente. Aí tem azul, beleza, God, menos mal. MP7, bem feia. Total sem caixas, ou seja, tem muito jogo pela frente ainda. Vamos na fé, vamos na esperança. Se bem que, desde o Major retrasado, mano, eu invisto muita grana nesses pacotes. E até hoje, eu nunca consegui um item vermelho, uma cara pesca dourada ou uma WP Desert Hydra. Nunca, 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 nunca. Eu tenho muito, muito azar. E aqui, mano, é difícil também, assim. É mais difícil do que ganhar FAQ, eu acho. Mas vamos, 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 mano, vamos pra cima, tá ligado? Vamos na fé. Tem jogo, rapaziada, tem jogo. Uma, um fade, já me deixaria bem contente. Vamos lá, vamos lá. Difícil, hein? Difícil pra dedéu. Vou fazer uma trollagem aqui. Pra controlar um pouco a ansiedade, a gente abre o console e tampa a roleta aqui com o console. Então, só vai brotar na tela o que veio. Aqui, no caso, dá pra ver que cano curto. Ai, meu Deus. Mais uma tampa na roleta. Mais uma. Opa! Opa, rapaziada. Deu, ó. Factor new, inclusive. Beleza. Safe. Safe, 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 safe. Deixa eu equipar aqui. Quanto que tá custando? Sem pila. Sem pila. Tá longe ainda de pagar a brincadeira. Isso tudo aqui foi cerca de dois mil reais, tá ligado? Então, tá longe ainda de pagar a brincadeira. Mas, safe. Beleza, ó. Beleza. Ok. Ok. Revolver. P90. A USP foi legal. A USP foi interessante. Foi bacana. Mas ainda pode melhorar. A brincadeira ainda pode melhorar. Ó, por enquanto eu abri. Cada fileira tem oito, oito. Mais oito, dezesseis. Aqui, mais oito, vai dar vinte e quatro. Ah, tem, tem. Tem caixa ainda, rapaziada. Tem caminhada ainda. Tem caminhada. Tem caminhada. Mais uma. Vai. Daquele jeito que deu sorte. Não aguentei. Caixa de número vinte e quatro. Revolver. Safe. Uma Mac 10 aquecimento de aço eu não reclamaria. Juro. Não reclamaria mesmo. Uma Mac 10 aquecimento de aço seria, mano, sensacional. Perfeito. Não reclamaria. Tem uma forma também de abrir misteriosamente. Assim, ó. Você abre dessa maneira. E aí você vai revelando o item aos poucos. Porém, pelo som, eu já sei que vem um item horrível, né? Tipo, é fácil. Pelo som, eu sei. Se foi um item bom, mais ou menos, ou um item da hora. É diferente. Item ruim. Bem ruim, por sinal. Dá pra fazer também tirando o som. Aí, né? Putz, aí me confundi todo. Apertei F. Enfim, dá pra abrir a caixa sem som. E aí, é tipo aquele modo raio-x da França. Tá ligado? Você vai fazendo aqui, ó. Aos pouquinhos. Vai ser bem de pouquinho, de pouquinho. Já viu ali que é um item horrível. Enfim, só mais uma desse jeito. Vai, só mais uma desse jeito. Aqui, aqui, aqui. Voltaremos ao tradicional. Passou uma Mech ali, hein? Mais 10. Mais 10 da Dust 2. Vamos lá. A última, rapaziada. Última da Dust. E tem merda. Beleza, ó, galera. As primeiras 50 aqui não foram boas. O melhor que conseguimos foi essa USP de 120 reais, no máximo. A USP é bonitinha, né? E, pô, veio o Factory New. Não dá pra fazer contrato de troca desses itens, por serem itens souvenir. Né? Mas tem 50 agora da Mirage. Sai, ai, ai. A Mirage tem que dar sorte, cara. A Mirage precisa nos salvar. Dessa partida ainda, entre nave e fúria, mano. Uma partida que ficou pra história. Um item interessante, um item legal aqui. Seria sensacional. Poderia ser, mano, poderia ser a Digo. Um item pra eu guardar comigo, que seja. Dessa partida. Não vamos perder a esperança. Não vamos perder a esperança. Essa USP aqui também é bem bonita, viu, mano? Essa USP em versão souvenir, com os abusivos dourados. É um tipo de item que eu gosto. Acho bem bacana. Aceitaria. Já é melhor que os itens cinzas, né? Mas enfim. Vamos lá que tem caixa ainda. Vamos lá que tem caixa. Pensar que em um desses pacotes pode ter uma Desert Hidra, cara. É só isso que eu gostaria. Ai, 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 ai. Vocês viram? Eu vi. Só pra me iludir também, mano. Ai, meu Deus do céu. Só pra me iludir, né, Val? Filha da mãe. Eu vi. Vocês viram? Eu vi. O melhor é que tá agora nessas caixas da Mirage. Factory New também. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Galera, tá acabando. Estou ficando desesperado. Ai, não é possível. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faz toda a diferença E se você já for inscrito Se você já faz parte da Matilha Deixa o like Assine o YouTube Divulga o vídeo pra mais pessoas E mano Vendo inscritos Tá tudo certo É isso rapaziada Tamo junto Valeu Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Passou um 337 Fá No Transcrição e Legendas por Querida Criança